As coisas são importantes na vida, que é realmente o amor, que é a relação com a transcendência, a própria cultura. Aqui a cultura é um pesadelo, que é um tipo, se não é muito sério, se não é uns livros muito sérios. Não diz coisas muito sérias. Muito sérias e tal, quer dizer, não é levado a sério. E em Portugal não ser levado a sério é uma coisa terrível. É difícil, não é? É sério. É sério, fica sério. E eu realmente tenho essa preocupação, quer dizer, que não quero considerar que de facto no cerne da pessoa está o amor e a alegria, não está de facto a angústia. O António falou do amor, é verdade que os portugueses vivem o amor com angústia, com sofrimento. O amor é sempre representado com uma perda, ou com uma ausência, ou com uma saudade, ou com uma traição sofrida e amargurada. E o samba-canção também tinha um pouco essa dos anos 40, dos anos 50 no Brasil. É como um piso, é uma cruz que as pessoas carregam às costas. É, é o drama. Tudo o drama. Este é amor de suprimento. Não, mas já o nosso camões dizia, amor não conhecia que não magoasse, não é? Vi claramente visto o lume vivo que a marítima gente tem por santo, em tempo de tormenta e vento esquivo, de tempestade escura e triste pranto. Não menos foi a todos excessivo milagre e coisa certo de alto espanto, ver as nuvens do mar com um largo cano surver as altas águas do oceano. A música portuguesa você começou a ouvir a primeira vez, você se lembra, de menina, né? Amália. Seu Zezinho, Amália, ouvia essa Amália na sua casa? Lógico, essa Amália. Não só na minha casa não, Amália era muito vida na Bahia, muito. E durante muitos anos a informação que nós tínhamos da música de Portugal era Amália. Era Amália. Era Amália. Era Amália. Demorou muito, chegaram outros nomes, chegaram até o Brasil, outras pessoas, mas Amália, e mantém-se. Amália é a voz mágica de Portugal. Quer dizer, nada melhor do que conhecer uma música através da voz dessa senhora. Amália é a voz mágica de Portugal. 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 E gostava até de matar-me, gostava até de matar-me, mas eu sei que lá de esperar-me, ao pé de ponto do fim, ao pé de ponto do fim. A língua portuguesa tem, neste momento, uma importância histórica excepcional. Primeiro, como diria o Borges, a contar a razão, uma língua é uma maneira especial de nos aproximarmos do universo. Ele dizia que a razão, porque eu não acredito nos dicionários, é porque eles podem nos levar à convicção de que as línguas são traduzíveis. Ora, isso é verdade quando se trata de coisas e de acontecimentos, mas quando se trata de emoções, afetos, sentimentos... Ora bem, nós temos felicidade, temos uma língua falada em cinco continentes, quase, não é? E isto é de uma riqueza impressionante, porque, vamos lá, uma língua, quando dizes que uma língua está morta, quando pode ser estudada de uma maneira estática. É uma língua morta. E que era no estado em que a nossa estava. Por exemplo, vem uma situação nova, quer dizer, vem os aviões, é preciso chamar os nomes, ou umas meninas que nos andam a servir. A gente chama o Espadeira de Porto, que é a tradução do O.T.S. de Borre. O Brasil criou uma palavra, chama-lhe era o moço... Era o moço. Que era o moço que voa. Era o moço que voa, não? Era o moço amador. Era o moço amador. Isso, tudo isto, também é uma importância extraordinária na vida das próprias palavras. Bom, e nós temos um problema muito grave aqui, que é o problema da Europa. que é inevitável que a gente seja para cima da Europa, que se liga à Europa. Mas se nós não temos um mundo de 200 milhões de falantes, nós ficamos um dialeto da Europa. São 10 milhões de pessoas num universo enorme. Ora bem, a intensificação das nossas relações com o Atlântico, o mundo da língua portuguesa, são decisivas para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência da nossa... Porque, no fundo, quer dizer, evidentemente há muitas expressões da cultura, mas a palavra é o grande símbolo. A palavra é a coisa que marca, de facto, uma cultura. E a nossa pátria é a língua portuguesa. Não, mas aquilo acha que a língua portuguesa cada vez é uma língua mais viva. Porque ela está a ter uma... Pois está sempre a ser viva, a gente vê, e nessa contribuição não é só do Brasil. Quer dizer, por exemplo, os livros do Miyakoto, os livros do Germano... Exatamente. E o nome do... E tudo aquilo do Manoel Rui, não é? Quer dizer, há uma gente que traz coisas novas, quer dizer, corrupções, quer dizer, no fundo a única coisa... E os muitos dos novos também, desses países todos, que estão a começar a fazer um processo enorme em todo o mundo. Mas, quer dizer, o que eu acho, de facto, o único... Sim, toda a gente agora fala mal da corrupção. Mas eu acho que há uma corrupção boa, que é da linguagem. É que se as línguas não tivessem sido corrompidas, estávamos todos a falar latim.